José Domingos de Moraes nasceu em Garanhuns, a greste de Pernambuco, de família humilde, com 16 irmãos. Aos 6 anos de idade, aprendeu a tocar sanfona para nunca mais parar e se tornar um dos mais queridos sanfoneiros desse Brasilzão. Saiba mais sobre esse artista incrível assistindo ao documentário Dominguinhos, na segunda da música. A presença da seca chegou, todo mundo sentiu... Meu irmão Moraes tocava a sanfona de oito baixo do meu pai, fazia uns tonzinhos lá, tocava umas coisinhas e eu acompanhava no pandeiro, instrumento que eu aprendi primeiro e depois meu irmão Valdomiro tocava melê e a gente formava um triozinho. Um dos mais renomados mestres da pintura moderna, pioneiro e fundador da arte abstrata, a obra do russo Kandinsky é tema do primeiro episódio da série Paletas, que analisa simbologias e técnicas de renomados artistas de diferentes épocas da história. Esse é o nosso destaque na Terça das Artes. Na quarta de cinema, mais um episódio da série Filmes que marcaram época. Sobre o filme Roma, Cidade Aberta de Roberto Rossellini. Roberto Rossellini realiza em 1945 um filme que devia d'abord se intitular História d'hier, puis Ville fermée, em referência à a lei marcial decretada pelos Alemãs. Evidemment, Ville ouverte sonne mieux. Ville ouverte é, em princípio, depuis 1943, o status diplomático censé lhe épargner os bombardeos e combats. Com arquivos e entrevistas recém-descobertos dos amigos e família do diretor, esse documentário é o retrato de um filme feito em momento essencial da história do cinema. Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri